Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer uma resenha do perfume que é um inspirado, é o Dona de La Rive, da La Rive, né? A caixinha eu deixei lá dentro, eu acabei esquecendo e trouxe ele aqui para falar sobre vocês, gente. Olha só como é que esse frasco já desceu, esse frasco aqui ele é Elda Parfum e ele tem 90ml, ele já está aqui, já está aqui. Eu usei ele praticamente desde o último vídeo de comprinhas de aniversário, né? Aquela de comprinhas e presentes de aniversário. De lá para cá eu tenho usado esse daqui direto, direto. Essa semana de carnaval que eu passei e fui para fora, eu viajei, foi quinta-feira. Quinta-feira eu viajei, quinta-feira. Quinta-feira de tardinha eu já fui, já peguei estrada, já fui viajar e cheguei agora, cheguei hoje. Cheguei hoje à tardinha. Hoje é segunda-feira à tarde, já é de noite, já é à noite, mas eu cheguei hoje à tarde, tá? Então eu usei direto esse fim de semana, ele é muito bom, gente. Eu estou encantada com esse perfume, ele é muito parecido com o Dutty Gabbana Light Blue. Ele é um clone mesmo, ele é muito parecido. Eu diria, se eu fosse falar, eu diria que ele é 98%. Para mim isso é uma perfeição. Ele é muito parecido. E a única coisa que fica faltando nesse daqui é o âmbar, porque ele tem almíscar e cedro, né? Cedro, né? Ele tem o limão verdadeiro, o limão siciliano, que é uma delícia. Ele tem um cheiro de limão delicioso. É muito parecido. Uma cópia muito boa, pelo preço que paguei nele. Esse daqui eu paguei, foi R$ 59,00. Paguei neste perfume. Assim que eu for, eu acho que agora é só segunda-feira que eu vou... Só segunda-feira, eu acho. Eu acho que eu vou na loja que eu pretendo ir, porque a dona da loja falou que ia viajar também. Então ela só vai voltar lá para segunda-feira. É só segunda-feira que ela vai abrir a loja, tá bom? Então, novamente comprarei mais um fresquinho, porque provavelmente vou continuar usando esse fim de semana completo. Provavelmente já vai acabar isso daqui, porque eu estou usando muito. Ele é muito cheiroso, é muito gostoso. Ele dura, ele não é aquela coisa de durar muito. Que perfume fresco. Perfume cítrico, ele dura pouco, não dura muito, tá? Mas é uma excelente compra. Adorei isso aqui. Dona de La Rive Woman. É o da Parfum 90ml, tá? R$ 59,00 que paguei neste perfume. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!